Olá, trabalhamos agora a temática relacionada ao crédito tributário. Então, de forma bem didática, vamos trabalhar aqui como uma linha do tempo, para nós tentarmos facilitar o entendimento em relação ao crédito tributário. A primeira questão que tenho que deixar claro para vocês é que o crédito tributário é o valor do imposto, é o valor que o Estado, através dos seus entes políticos, Estado, União e Municípios, constituem para cobrar dos seus contribuintes. Então, isto é crédito tributário. Para não confundir que o contribuinte tem um crédito com a União, com o Estado ou com o Município. Não é isso. Crédito tributário, na legislação tributária, é a definição do tributo. É o valor que o ente político tem a receber dos seus contribuintes. Então, quando a gente trabalhar aqui, falar em ente político, sempre a gente vai trabalhar com o Município, Estado e União. Então, vamos pensar assim. O Estado, quando vai exigir um tributo, ele está alicerçado na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece as competências tributárias. O que isso significa? Quais tributos cada ente político vai poder exigir dos seus administrados. Então, o Município tem a sua competência tributária, o Estado tem a sua competência tributária e a União tem a sua competência tributária. A exceção é o Distrito Federal, que tem a competência dos Municípios e do Estado. Então, qual é o primeiro item da nossa linha do tempo para a Constituição do Crédito Tributário? É a hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? É a previsão legal. É aquela determinação da lei que faz surgir a obrigação do contribuinte em pagar tributos. Então, o que é a hipótese de incidência? É obter renda, prestar serviço, industrializar mercadoria e todas as outras previsões do sistema tributário nacional. Então, a hipótese de incidência é a previsão que está na lei. Quando o contribuinte pratica a hipótese de incidência, obrigatoriamente surge o que? O fato gerador tributário. Então, o fato gerador tributário, o que é? É quando o contribuinte, na vida real, pratica aquela hipótese prevista na legislação. Ou seja, ele obtém renda, ele presta serviços, ele industrializa mercadorias, certo? Então, vejam assim, existe a hipótese e existe a sua prática no mundo real. No código tributário, na doutrina, existe o que? Certa confusão em relação a esses conceitos. Mas, para nós aqui, para a disciplina, vamos entender dessa forma. Hipótese de incidência é a previsão legal e fato gerador é quando isso é realizado na vida real, na vida comum do dia a dia. Lógico, se não for praticado, não existe fato gerador, certo? Então, a única maneira, ou uma das maneiras de você evitar o fato gerador tributário é não praticando a hipótese de incidência, certo? Pois bem, então vamos lá, sigam comigo o raciocínio, sigam a linha do tempo. Primeiro, hipótese de incidência. Segundo, fato gerador. E agora nós temos o que? A obrigação tributária. Ou seja, quando existe uma lei exigindo a cobrança de determinado tributo, o contribuinte pratica essa hipótese na vida real. Surge, então, o quê? A obrigação tributária. O que é a obrigação tributária? O contribuinte, ao praticar a hipótese de incidência, está responsável em fazer o recolhimento dos tributos definidos na legislação. Ou seja, ao obter renda, ele automaticamente tem a obrigação de recolher o imposto sobre a renda para a União, certo? Então, não percam a linha do raciocínio. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, certo? Aí, o Estado, com a finalidade de fiscalizar esses tributos, criou o quê? Isso é uma previsão expressa no Código Tributário Nacional, o lançamento tributário. O que vai ser o lançamento tributário? É a informação prestada ao fisco que, ou contribuinte, pessoa física ou jurídica, deve um valor ao Estado, certo? Então, existe o lançamento por declaração, existe o lançamento por homologação e existe o lançamento de ofício. São formas de lançamentos tributários. O mais comum, e o que abrange a maioria dos tributos, é o lançamento por homologação. O que é isso, o lançamento por homologação? O contribuinte fica responsável em apurar o tributo, recolher, e o fisco terá cinco anos para fazer a conferência, certo? Então, voltando, né, recompondo a linha do tempo. Hipótese de incidência, fato gerador, crédito tributário, lançamento, e aí sim, surge agora, então, o crédito tributário. Agora sim, com o lançamento, surge o crédito tributário. Está constituído o valor que o contribuinte deve recolher para o ente político, certo? Então, na previsão do Código Tributário Nacional, está determinado que a função do lançamento tributário é da autoridade administrativa responsável pelo tributo. Entretanto, quem faz essa apuração e esse recolhimento dos tributos normalmente são os contadores, né? Os contadores das empresas que apuram e têm o trabalho de gerar todas as guias e entregar ao empresário que fará o recolhimento, né? Após, fazem as declarações, fazem o quê? As obrigações impositivas de prestar informações ao fisco. Então, no momento que cada profissional entrega essas informações, envia essas informações ao fisco, ele está constituindo o crédito tributário, tá? Então, retomando, hipótese de incidência, fato gerador, lançamento, crédito tributário. Aí, o contribuinte tem as suas obrigações. Primeiro, ou ele vai extinguir o crédito tributário, certo? Que são as formas de aniquilá-lo, né? Pagamento, é um exemplo, né? Então, constituído o crédito tributário, cabe ao contribuinte ir lá e fazer o pagamento, né? Mas, vamos imaginar que por algum motivo qualquer, ele não deseje fazer o pagamento. Então, ele pode fazer o quê? Ele pode suspender a exigibilidade do crédito tributário. Uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é o parcelamento, certo? Existem outras formas de extinção, existem outras formas de suspensão. Mas só para vocês acompanharem aí o raciocínio, tá? Caso o contribuinte não suspenda e não extinga o crédito tributário, né? Cabe aos entes políticos promover a ação de execução fiscal, certo? Cabe ao fisco fazer a ação de cobrança desses tributos, certo? Para que o contribuinte faça efetivamente o seu pagamento. Para que o contribuinte extinga o crédito tributário, certo? Então, na linha do tempo, certo? Encontramos dessa maneira, né? A constituição do crédito tributário. Hipótese de incidência, fato gerador, lançamento, crédito tributário e depois a sua extinção, certo? Então, essa é a linha do tempo para a constituição do crédito tributário. Temos dois institutos importantes que sempre exercem uma influência aí na constituição do crédito tributário, que é a prescrição e a decadência, certo? O que é a prescrição? É quando o Estado pede a oportunidade de fazer a cobrança do tributo. Em um período de tempo de cinco anos, o Estado está obrigado em promover a ação de execução fiscal. Caso da constituição do crédito tributário até a data do protocolo da ação, o tempo é de cinco anos. Caso isso não aconteça, o Estado perde o seu direito de ação, certo? Então, nós temos o quê? A prescrição do crédito tributário, que também é uma forma de extinção. É uma forma de extinção. Outro instituto que acontece bastante é o Instituto da Decadência. Decadência agora é o prazo que o Estado tem para constituir o crédito tributário. Então, praticado o fato gerador, o fisco tem cinco anos para constituir o crédito. Se em cinco anos o Estado não constituir o crédito tributário, acontece o que nós chamamos de decadência do crédito tributário. O Estado não pode mais fazer a cobrança. Isso também é uma forma de extinção do crédito tributário. Então, só para que não haja confusão, prescrição é a perda do direito de ação e a decadência é a perda do direito de constituir o crédito tributário. Então, em linhas gerais, a constituição do crédito tributário acontece dessa forma. É imprescindível entender como o crédito tributário se constitui, porque isso influencia em todos os tributos do nosso sistema. Ok? Obrigado e bons estudos a todos. Legenda Adriana Zanotto